O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes trabalha nas obras de duplicação e adequação da capacidade da BR-280 Santa Catarina, entre os municípios de Guaramirim e Jaraguá do Sul. São executados os serviços de contenção, construção de pavimento, além dos trabalhos nas pontes e acessos. Se a nossa Constituição permitisse, a indústria, o comércio e a agricultura cuidariam da construção e não custaria nem um centavo para o erário público. Infelizmente, estamos uma república, e uma república que faz o Estado maior do que deve e onera os nossos impostos, produtos e serviços.